Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Convidando você, amigo rubro-negro, para deixar o seu like, cara, deixa a sua curtida, ela é muito importante aqui para o nosso canal. Vamos acompanhar juntos as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Então aperta o botão vermelho aí de inscrever-se e seja muito bem-vindo. Esse vídeo tem um oferecimento do Ano Futebol, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o Ano Futebol para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola. Desde resultados e notícias em tempo real até a aba de explorar para você individualmente pesquisar sobre um atleta ou sobre uma equipe e até mesmo os melhores momentos. Acabou os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Vai lá no aplicativo do Ano Futebol e assista os melhores momentos em vídeos em alta definição. Então aproveite a oportunidade do Ano Futebol na palma da sua mão trazendo tudo o que acontece no mundo do futebol. Link na descrição e é gratuito, hein, cara? Bom, vamos lá. Domingo agitado no Flamengo, né? Com informações, monitoramento, propostas, enfim. Vamos lá. Primeiro, antes de nós falarmos sobre o Luiz Henrique, que tem uma proposta do Flamengo na mesa do Olimpíde de Barcelona, vamos falar sobre o Alexis Sanchez. Certamente, quando vocês acordaram na manhã de domingo, pós-vitória do Flamengo contra o Santos, vocês surpreenderam com a notícia que veio da imprensa chilena de uma oferta de monitoramento de um interesse do Flamengo no Alexis Sanchez. Dali, o que é verdade é que o Flamengo está monitorando o atleta. Vigiando o atleta, assim como qualquer clube vigia vários jogadores e vários jogadores são vigiados por vários clubes. Não tem nenhuma proposta na mesa do Flamengo para o experiente jogador de 33 anos, Sanchez, que fez uma temporada na Inter de Milão. Clube, ex-clube do Vidal, atual jogador do Flamengo, nas próximas horas será oficializado, ele vai assinar o contrato na segunda-feira, então segunda-feira o Flamengo está oficializando, mas nada mais do que isso, beleza? Qualquer novidade, qualquer atualização, a gente traz o vídeo para vocês e fala ainda mais desse atacante que é mundialmente conhecido, que é o Sanchez, de 33 anos ainda, atleta da Inter de Milão. O Flamengo está monitorando nada mais do que isso. É a realidade ainda de Sanchez e de Flamengo, fechado? Diferente da realidade aí sim de Luiz Henrique. O Luiz Henrique, o Flamengo não apenas está monitorando, mas como o Flamengo já fez a sua primeira proposta para o Olympique de Marseille. E os bastidores envolvendo o Luiz Henrique estão muito curiosos, por quê? Tem o Flamengo, com uma proposta direta ao Luiz Henrique, tem o Botafogo, uma proposta também, e tem o São Paulo. Então é um mercado de futebol brasileiro olhando este jovem jogador do Olympique de Marseille. E que Luiz Henrique é esse? Talvez o cara não lembre. Luiz Henrique é um atleta que foi formado, inclusive, do Botafogo, fez poucos jogos, mas jogos de muito destaque. Inclusive, esse destaque fez despertar o interesse do futebol francês e ele acabou sendo uma boa venda do Botafogo para o Olympique de Marseille. Logicamente que dentro de um itinerário, de um roteiro do jogador que está em transição e está em desenvolvimento, o resultado poderia ser esse que foi. Acabou que o Luiz Henrique não aconteceu no futebol europeu. Teve poucos minutos e nos poucos minutos que apareciam, acabou não despertando. Natural! Ele não estava nem preparado, nem pronto quando ele saiu. É verdade essa, o Botafogo. Ele sai por uma necessidade financeira do clube, que ali o clube fez despertar essa possibilidade de vender. Acabou vendendo, o Olympique comprou. O Luiz Henrique acabou se destacando no Botafogo e no futebol francês, jogando como ponta, jogando pela ponta esquerda, ali é o forte do Luiz Henrique. Em até algumas oportunidades, por necessidade, ele foi até experimentado na França no lado direito, mas quando você fala do ponto forte do Luiz Henrique, é pelo lado esquerdo. Um jogador que traz como uma característica, inclusive fisiológica, passada larga, jogador de explosão, jogador de velocidade, jogador de ultrapassagem. Aí há pouquíssimos meses nós falávamos que o Flamengo não tinha nenhum. O que tinha, que estava ali dentro de uma característica, era o Bruno Henrique. Pois bem, o Bruno Henrique acabou passando por uma lesão, uma lesão extra que o tira cerca de 10 a 12 meses, então um longo tempo do Flamengo sem o Bruno Henrique. Junto, paralelo a isso, veio o Everton Cebolinha, que, lógico, por consequência, vai suprir essa carência e vai ser uma peça-chave dentro desse modelo de 4-3-3 do Dorival Júnior. Contudo, o Flamengo mesmo tendo contratado o Everton Cebolinha, o Flamengo quer mais um ponta. E isso nós já sabíamos há um bom tempo. Então o Luiz Henrique chegaria para o Flamengo para fortalecer, hoje, em aspas, ser um reserva ali do Everton Cebolinha. Com essa característica dele, dessa passada larga, desse jogo de profundidade, de ultrapassagem, que é muito importante dentro do modelo que a gente vê hoje do técnico Dorival Júnior, que pauta o Flamengo na formação do 4-3-3. Quem tem como ideia de jogo, o jogo da ultrapassagem. Quem tem como ideia do jogo, esses jogadores da ponta, darem aquela velocidade. Aquilo que a gente já via há um bom tempo. O Flamengo vai passando por umas certas dificuldades. O Flamengo vai passando por alguns ajustes e reajustes. E com o Everton Cebolinha, certamente despertaria. A gente imagina que o Flamengo tem ali muita válvula pelo lado esquerdo. Então o Luiz Henrique seria mais um jogador para entrar dentro dessa carência do Flamengo, para suprir ali aquele pelo lado esquerdo. Bastidores esses que acabam trazendo a proposta do Flamengo por empréstimo. Como o Flamengo quer, perdão. Os bastidores dizem que o Flamengo quer o jogador por empréstimo, dentro daquele molde que a gente já está acostumado, que o Flamengo já repetiu várias vezes, que é um empréstimo de um ano. O Olympique de Marseille tem, né? Ele viabiliza esse empréstimo do Luiz Henrique com uma opção de compra. Então é aquilo. Caso o Luiz Henrique vista a camisa do Flamengo, o Flamengo terá cerca de 11 meses para avaliar o atleta e, caso queira, vai lá e faz a sua compra, né? Acaba oficializando, comprando o atleta. Um atleta de apenas 20 anos. Então o Flamengo vai tentando rejuvenescer, né? Esse elenco e contratar um jogador com essa característica de um ponta pelo lado esquerdo, mas também trabalhou pelo lado direito. Mas até o mapa de calor dele mostra, né? Que atuou mais pelo lado esquerdo e foi assim que ele teve mais oportunidades no futebol francês. Então é isso, galera. Vou trazendo para vocês a informação sobre o Luiz Henrique. Falamos rapidamente também sobre o Alex Sanches. deixar o convite para você deixar o seu like, deixar a sua curtida, inscrever no canal. Aperta o sininho, cara, porque qualquer novidade, qualquer jogador de qualquer... A gente sabe que agora está bem o mercadão. Está pegando fogo. O Flamengo está correndo atrás de reforços. A gente fala taticamente sobre os caras. Enfim, aperta o sininho para você saber quando tiver algum vídeo, saber quando tiver alguma novidade por aqui. Beleza? Um forte abraço a todos vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Até mais. Tchau, tchau.